Música Sejam todos bem-vindos! É com alegria que hoje, no sexto dia de oração em preparação ao Natal, vamos rezar contemplando os magos que foram até Jesus, guiados pela estrela. Assim como os sábios do Oriente que procuravam a verdade, nós também caminhamos em busca da verdade, Jesus Cristo. Como os magos também queremos preparar nossas oferendas para apresentar ao Cristo. Vamos acolher as imagens dos magos. São três reis que chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual a estrela do céu. O novo rei que nasceu, igual a estrela do céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa e ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. O novo rei que nasceu, igual a estrela do céu. O novo rei que nasceu, igual a estrela do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos visita, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, com os magos do Oriente, vamos rezar suplicando que venha nos visitar aquele que é o único rei de todas as nações. Que a sua luz invada nosso coração e permaneça em nós. É Jesus, Jesus é a luz A luz que todos esperam É Jesus, Jesus é a paz Que vence o ódio e a guerra Luz do mundo, luz da vida A luz que nos faz irmãos Com ele não há trevas Nem dor, nem escuridão Bendito sejais, ó Rei das nações Porque governais o mundo com a ternura e amor Em vós esperamos para criar um mundo novo Vinde nos visitar Vinde, ó Rei das nações Vinde nos visitar Vinde, ó Rei das nações Vinde nos visitar Jesus nasceu em Belém Um povoado na região da Judéia No tempo do rei Herodes Nessa ocasião Chegaram a Jerusalém Uns sábios do Oriente Que se dedicavam ao estudo das estrelas E perguntaram Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente E viemos prestar-lhe homenagem Ao ouvir essa notícia Herodes e toda a cidade de Jerusalém Ficaram alarmados O rei convocou os chefes dos sacerdotes E os doutores da lei Para que o informassem Onde devia nascer o Messias Em Belém, na Judéia Disseram eles Pois assim foi anunciado Pelo profeta que escreveu E tu, Belém Terra de Judá Não és de modo algum A menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá aquele Que será o guia O pastor do meu povo Israel Então Herodes Chamou os sábios do Oriente Para uma reunião secreta Afim de averiguar junto a eles O dia exato da aparição da estrela Depois Mandou-os a Belém Dizendo Vão E procurem informações precisas Sobre este menino E quando o encontrarem Me avisem Para que eu também possa prestar-lhe homenagem Depois de ouvir a palavra do rei Os sábios prosseguiram seu caminho E a estrela Que tinham avistado no Oriente Ia adiante deles Até que parou sobre o lugar Onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os sábios ficaram radiantes de alegria Quando entraram na casa Viram o menino com sua mãe Ajoelharam-se diante dele E renderam-lhe homenagem Depois Abriram seus cofres E ofereceram-lhe presentes Ouro Incenso E mirra Depois disso Avisados em sonho Para que não tornassem até Herodes Regressaram ao seu país Por outro caminho Os magos do Oriente Procuravam o rei dos judeus Cujo nascimento For anunciado a eles Por uma estrela Eles vêm de diversos lugares E caminhos diferentes E representam o ser humano De diversas raças Religiões e costumes E que pretendem descobrir O mistério da vida Quando encontram Jesus E os magos Se ajoelham Adorando e oferecendo Ouro Incenso E mirra O ouro revela A realeza do menino Jesus O incenso O perfume da oração Que abre o coração humano E a mirra É a erva Que serve de remédio Para as feridas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus de amor Ilumine com o advento Do seu Filho E derrame sobre nós As suas bênçãos Amém Que durante esta vida Ele nos torne Firmes na fé Alegres na esperança E fortes na caridade Amém Alegrando-nos agora Pela vinda do Salvador Feito homem Sejamos recompensados Com a vida eterna Quando ele vier Em sua glória Amém Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos nos deixar guiar Pelo anseio de amar E adorando o menino Jesus Vamos abrir nosso coração Oferecendo nossa vida Marcada pelo ouro do amor Pelo incenso de nossas buscas E pela mirra de nossas dores E angústias Vamos cantar e colocar Os donativos que trouxemos Para marcar concretamente Esse amor que emana do presépio E invade nosso coração Senhor, atendei os pedidos Senhor, escutai nossa voz Pois sempre serão atendidos Aqueles que esperam em vós Vem, Senhor Vem, Senhor Visitar nosso povo Vem, Jesus Cristo Vem, criá-lo de novo Vem, Senhor Visitar nosso povo Vem, Jesus Cristo Vem, Jesus Cristo Vem, criá-lo de novo Vem, Jesus Cristo 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 Certeza de libertação Mandai vosso filho, criança Vem, Jesus Cristo 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 Obrigado.